A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 o fluxo no departamento para as manias. Se a gente não tem um lugar, a forma de entrar no altar, que não tem fluxo no Mediterrâneo, no gasto. Quando a gente fala, o que a gente faz isso, dizem, o que a gente não faz isso, o que dizem, o que dizem, o que a gente faz isso, Hemos colocado um alimento para a vida, e nos acompanhamos o nosso lugar. A gente ativa e nos acompanhamos a sentada, a gente nos acompanhamos a sentada. A gente tem que encontrar um alimento para a gente que nos acompanhamos. O que é uma luta? Parece que é uma luta, a gente faz o que faz a terra na vida. É uma luta, é uma luta, é uma luta, e uma luta, e uma luta. É uma luta, é uma luta, e uma luta. É uma luta. e a gente tem que se referir a nossa população, mas pode ser nascimento de uma população, mas que ele não faz mais mais. Quando ele passou no nosso país, o que foi nascimento de uma população, pois é o que a gente não fez uma população. O mundo é nascimento, que a gente não fez isso. Então, o que eles ficaram? Quando eles ficam, eu acho que eles ficam fãs! Eu acho que eles ficam! Se eu 11 anos, chegaram aqui por 11 anos, até a única situação do que tivesse ficado ficado, que fosse uma prova de uma vida. A gente nas anos atrás, esvambiarem, todos nós estamos nos chamando aqui, mas quando eles falam que temos aqui, o problema é que é o sistema. Elas as pessoas, elas estavam nos chamando de plates e ai agora? Eles se tornam, eles foram nos chamando de aspiration. Los pessoas eram nos chamando de pastores, ponto de vista se sentem a ver que eles ainda não se sentem. Mas assim, eles ainda não se sentem, não se sentem o nosso caminho, mas eles não se sentem, não se sentem a ver. Mas eles não estavam sentem. Mas eles não se sentem, eram os negócios, eles não se sentem a ver, mas eles não se sentem a ver. Não é uma figura, não é uma figura do povo e do cristiano. Lancho. Não é uma coisa que você quer dizer que é o Lancho. Lancho. Não é uma coisa que você quer dizer. Ela não pode fazer o nome dele, mas... Seu nome é chamado, você não pode fazer o nome. Seu nome é claro que posso fazer o nome, porque não tem... O nome que você quer dizer que não é pessoal, é um nome que você quer dizer.. Eu me falo de uma coisa que as pessoas falam, mas o que elas estão fazendo é o que elas falam. Então, as pessoas falam, mas a gente tem um tipo de limpeza. A gente tem um limpeza. O que elas falam assim? O que elas falam assim? A gente tem um limpeza. Ele nos envolve a uma demanda de Deus. Eu estou aqui com uma epístola e uma pessoa que diz que Jesus é um cristiano que diz que Jesus é um homem que diz que Jesus é um homem que diz que Jesus é um homem. Mas, quando a gente não fazia o que a gente não fazia, eles não falam que não era tão grande. A gente não fazia o que a gente fazia. A gente fazia o que a gente fazia. E aí E aí E aí E aí E aí tem graham e para rama de la nação de marcil me ama canty rai mãe tam, rosa sai pancada con a fina niˋ pãng tverem a miss tapo que ˆpa nˈre penalty fe sãm de fãnca cuadrinhaʊn a tãfcani Mas nós temos que fazer isso. Quando nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Isso é muito bom para o Israel. Agora, nós vamos fazer isso. Quando nós vamos fazer uma coisa, nós vamos transformar em Pentecoste. Nós vamos transformar em casa. Nós vamos transformar em Jesus, Vita Baptista, A gente tem que falar com o homem, e não se lhe faz. A vida do seu pai e do seu pai. A gente tem que se apagasse, não tem que se apagasse, não tem que se apagasse. Não tem que se apagasse. Mas o meu destino é o que a gente está fazendo esse respeito. E o que vocês estão fazendo este respeito? O que você está fazendo? Eu vou falar aqui que você também é uma esposa, o que você está fazendo isso assim? Não é assim assim? Como você sabe que a gente está fazendo o que normalmente Minha casa é um milagre de lo que ela é comente de crescimento. Minha salva o Papa Marteza. Minha salva oçanada ao Parnassal. Minha salva o Parnassal. Se envolve o Parnassal. Mas o Mar teUDLIS não é a pena. Tem-se o Monaco Marteza. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando. Nós vamos não, não nós vamos mesmo. Então eu não vou ficar com a hebe. Então eu vou ficar com um momento com isso. Eu não estou falando sobre isso. Obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o que você pode fazer? Não, não, não. A gente vai conseguir um carro que está chegando na rua. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 O que é o que é o que é? A qualidade do homem é muito diferente. O homem precisa de verdade. O homem precisa de manejo de uma vida na vida. o salvo A CIDADE NO BRASIL 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 a sua pastura, na tua nata se passa na mão e noa e em mena de mancha irto informar em raia, que salam a sua massa escala, em raça o anora matua de bambis falmes na chile, a ver como somos o pilha, o txatxantxa dia noa, o tainan de mancha e amsiatóret. We опредels que ofreeldem, como foi o Gusto Penel呢 e do CNT e atsungimos na chile, que ziemlich envelte a St tornado. Por que Rodibra e do Bongini de graute? Eu não știo, não sei. Eu adfulo o Karatá, e já fico na casista do shieldor. Euyon, e eu venho na Sol 추to! A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se eu não sei se eu amar. Eu não sei se eu me ajudarei. Eu não sei se eu te perguntar sobre a gente que é um país que eu não sei se eu te perguntar. Eu não sei se eu te perguntar. Eu não sei se eu te perguntar. Amém. 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 Agora, se você está nos nos rende, você não vai se calhar. Mas, vamos lá, vamos lá! Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Isso é bem, mas nós não vou fazer isso. Então, nós vamos para o que nós pudermos fazer isso. Vamos lá! Nós vamos lá, nós vamos fazer isso para poder criar um dia em dia pois a Marisa marcha para o bifurso o Arif. Para o Bifurso o Arif. Música 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 Música